Oi meninas, aqui então a receita é 250 gramas mais ou menos de cenoura picada, vai dar umas três cenouras médias, aqui tá duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, um terço de óleo e quatro ovos, aqui tem quatro ovos, um quebrou, desmanchou, e agora eu vou colocar e bater tudo no liquidificador, tá? E já eu mostro pra vocês. Agora que eu tô colocando a cenoura, vou colocar agora os quatro ovos, olha aqui, os quatro ovos, o óleo, o óleo e o açúcar. Vou colocar tudo, tudo, não, pra não ficar tão doce. E agora eu vou bater tudo. Oi meninas, então, aqui eu já bati a cenoura, os ovos, o açúcar e o óleo, né? E agora eu vou colocar tudo aqui, vou colocar nessa bacia, e aos poucos eu vou colocar a farinha, tá bom? Aqui eu vou colocar agora o líquido, né? A massa. E a farinha. E esqueci de falar, meninas, que também colocam uma colher de fermento em pó. Ó, viu? E ele vai por último, né? Vou colocar na uns pouca farinha, pra ficar mais fácil de misturar. Eu já coloquei as duas xícaras. E agora, por último, gente, a colher de fermento. Enquanto isso, você vai fazendo a massa do bolo, você já pré-aquece o forno. E já deixa também já a sua... Sua forma já untada com margarina e um pouquinho de farinha, tá bom? Agora eu já vou colocar ela na forma. O meu forno já tá pré-aquecido. Eu coloco aqui sempre no 350, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se... Acho que é diferente, no Brasil deve ser no 180, alguma coisa assim. Mas eu sempre asso meus bolos aqui no forno 350, tá bom? Então, agora prontinho pra colocar no forno. Já tá ali no 350, já tá aquecido. E agora esperar ele assar. E vamos fazer a calda. Então, agora vamos lá pra cobertura. Já peguei minha panela, já esquentei. Já coloquei ele no alto, por enquanto. E vamos... A receita é a seguinte, da cobertura. Duas colheres de chocolate em pó. Cinco colheres de açúcar. Uma xícara de leite. E duas colheres de margarina ou manteiga ou da sua preferência. Tá? Agora eu vou colocar aqui. Primeiro, leite. Já vou colocar o açúcar. As duas colheres. Vou colocar bem cheia. Ou você pode colocar da sua preferência. E quando, né? Você gosta mais... Mais escurinho, mais doce. Você coloca mais. Coloquei duas colheres. Vou colocar três, tá? E a margarina. E a margarina. Você coloca duas colheres também. Aqui eu vou colocar um tanto aqui, mais ou menos. E agora vamos mexer, mexer até dar o ponto. Assim que tiver começando a dar o ponto, eu mostro pra vocês. Tá bom? Gente, então, olha. Já tá no ponto, tá vendo? A calda... Não é muito legal deixar a calda ficar muito, muito mole. Eu acho que fica melhor, mais gostoso. Ela assim, olha. Ela não tá muito líquida, mas tá... Já tá borbulhando. E agora, desligar e só esperar terminar o bolo. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Assando. E agora, hein? Eu mostro pra vocês prontinho. E... Comendo. Aqui o bolo já tá assado. Prontinho. E agora eu vou colocar a calda. A melhor parte. Ai, gente, que delícia. Agora eu vou ter que virar a câmera aqui. Pra mostrar pra vocês. Vou colocar na calda. Pera aí. Oi, meninas. Agora eu vou colocar a cobertura. Olha só. Gente, eu tô com água na boca. Doido pra comer esse bolo. Porque eu amo bolo de cenoura. Agora aí o maridinho chega do trabalho. Será que ele vai gostar, hein? Eu tô babando aqui, gente. Ficou mais durinho. Ficou quase que um brigadeiro, gente. Ai, ai. Quem tá com fome aí, hein? Hum? Que eu tô. Que eu já nem almocei. Meninas. O que que é isso? Olha só. Hum. Hum. Olha só, gente. Quem gosta de mais cobertura pode pôr mais. Eu acho que foi pouco, viu? Se bem que caiu muita cobertura ali embaixo. E agora... Vamos ver se ficou bom, né? Ai, ai. Gente, olha isso, ó. Hum. Tá quentinho, do jeito que eu gosto. Ai, eu comi assim mesmo. Hum. Isso foi muito bom. Olha. Se vocês fizerem essa receita, posta pra... Comenta. Posta pra mim se ficou bom mesmo. Porque esse ficou bom. E ele ficou fofinho. E não ficou seco. Ficou muito bom, gente. E olha. Vou pegar mais caldo aqui, ó. Ai, gente. Com o dedo mesmo, ó. Olha. Hum. 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 Deslambeu os dedos. Então... Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente de receita. E... Muito obrigada. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.